Nós temos uma classe média que é muito, ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Em relação à classe média, Fabrício, Lula tem razão ao dizer que a classe média não pode ostentar? Bem, meu amigo, eu espero que a nossa sociedade seja formada por pessoas que não ostentem. A ostentação é a marca do individualismo, é a marca do descompromisso com o outro, é a marca da falta de generosidade. Nós teríamos que fazer um debate aqui mais profundo sobre o que é classe média. Pela fala do Lula, não há retirando do contexto, possivelmente ele deve ter se referido à classe média alta, à classe alta, àquelas pessoas que de fato ostentam, porque a gente tem vivido num país destruído pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. As pessoas não têm condição de ostentar, porque sequer elas conseguem comprar arroz, feijão, combustível, o dólar está altíssimo, a inflação está altíssima. Então a gente teria que definir o que é classe média. É importante dizer que 1% do nosso povo detém a maior parte do patrimônio, a maior parte da riqueza, e essas pessoas se ostentam. As pessoas estão nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o tempo todo, ostentando a sua riqueza. A grande massa do Brasil é uma massa faminta, cada dia mais faminta, sem casa, sem moradia, sem direito a nada. Algo que é diferente daquilo que era o governo Lula. Quando tivemos o governo Lula, as pessoas tinham direito a comprar a linha branca, a comprar o seu carro. Tivemos o maior programa de moradia e de distribuição de casa e de moradia no país. Então o Lula está se referindo à classe média alta de pessoas que querem viver da ostentação, de aparecer nas redes sociais. É isso que ele está se referindo nesse momento. Bem, vamos lá. Essa fala do Lula é a fala de um psicopata, né? A fala de uma pessoa que está completamente alheia ao que está acontecendo na sociedade. A gente tem que lembrar que durante o governo petista, a SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos, definiu como classe média pessoa que ganha entre R$ 678 e R$ 1.000 por mês, né? Ou seja, o caso, na verdade, é a família que ganha isso. Então ele considera a classe média uma pessoa que ganha até R$ 1.000 por mês, né? A gente tem que lembrar que a esquerda odeia a classe média. E não são palavras minhas, são palavras da grande filósofa da esquerda, Marilena Schaui, né? É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, essa fala do Lula nada mais é do que um reflexo do que a esquerda realmente pensa da classe média. Eu não concordo com o Fabrício, que ele estava falando da classe média alta. Ele estava falando da classe média, ele disse que as pessoas não têm que ter mais de um televisor em casa. E atenção, telespectador, essa frase vem de um cara que tem um relógio de R$ 80 mil no braço. De um cara que só anda de jatinho. De um cara que come do bom e do melhor, que na época que era presidente, quando não era presidente, só frequentava os melhores hotéis nas suas viagens. Só tomava os melhores vinhos. Então, ele vira para aquela pessoa que é pelo menos 100 vezes mais pobre que ela e fala que ela está ostentando porque tem duas TVs em casa. Esse é o retrato da esquerda. São pessoas completamente dissimuladas, desassociadas da sociedade, desassociadas do mundo real e que acham que falam em nós pobres. É simplesmente um reflexo do que ele realmente pensa do povo. Mas, graças a Deus, o povo está cada vez mais consciente e não está mais caindo nisso. O Brasil mudou, a política brasileira mudou e o Lula realmente não percebeu isso. E, até hoje, ele está com essa política rasteira, essa política baixa de falar frases fáceis, frases que, como essa, só apelam para a militância. E, não à toa, pegou mal até entre os petistas. Até os petistas acham que ele deveria calar a boca. E, conforme o Lula vai falando mais, as pessoas vão se lembrar do que ele era, vão se lembrar do que significou os governos petistas, inclusive para a economia. E, mais uma vez, ele tem tudo para perder essa eleição. A gente tem concordância que é preciso gerar emprego e gerar trabalho. O que eu posso garantir, e os telespectadores sabem, é que, há 15 anos atrás, o Brasil vivia o pleno emprego. Todas as pessoas que queriam trabalhar, elas podiam trabalhar. Todos os pequenos empresários que queriam montar uma empresa, podiam montar. Eu devo a pergunta que país é esse, Fabrício. E agora? A gente vive o país da fome. As pessoas estão nas filas de ossos de boi, desenterrando galinha morta para comer. Esse é o país que a gente está vivendo. A gasolina é quase 10 reais. Ninguém mais consegue fazer viagem internacional, porque o Paulo Guedes não gostava que a empregada fizesse. Mas ninguém mais está fazendo. Então, esse é o país que o Bolsonaro nos trouxe. A gente vive um país marcado pela desigualdade. A desigualdade é tributária, porque os ricos não pagam impostos. É só você que é pobre que paga imposto. Os bilionários desse país mandam os seus recursos para os paraísos fiscais. E a gente precisa discutir justiça tributária. É isso que o Lula quis dizer. Você, meu amigo, que se considera classe média, entenda que a gente está num país consumido pela corrupção e pela ganância dos milionários. Fabrício, Fabrício, você começou falando de viagem internacional. Viagem internacional, então não é ostentar, não? Porque, segundo o Lula, o pobre também não pode fazer viagem internacional, porque ele vai estar ostentando. Se ele não pode ter duas beijas em casa, ele não pode fazer viagem internacional. Outra coisa, você falou do desemprego. Vamos trazer os dados aqui para o telespectador. Espera aí, você falou muita coisa e não disse nada. Você falou do desemprego. Muito bem, alguns dados. Desemprego no Brasil, em 2014, estava em 4,8%. Em 2015, já foi para 9,6%. Então, foi os petistas, os partidos que você acabou de entrar, aliás, que dobraram o desemprego no Brasil. Em 2016, já estavam 11. Desde então, foi muito difícil reduzir esse número. Você quer falar de desemprego? Traz os dados do governo que você apoia. Não joga o dado no fim agora, não. Então, você vem falar, agora falando de pobreza, falando de elite, como se o Lula fosse pobre. Pelo amor de Deus, Fabrício. O cara anda com um relógio de 80 mil reais no braço. Sua primeira crítica tem que ser em cima do Lula. Espera aí, deixa eu te falar. Na Barra da Tijuca. O filho mais novo do Bolsonaro, o Jairzinho, recebeu um carro multimilionário para fazer lobby de bastidores. Você acha que o Bolsonaro, que mora no vivendo da Barra, num domínio fechado, numa moção, na Barra da Tijuca, é pobre? Fabrício, você não vai deixar eu falar, não? Lula que diz que Deus é petista, que acha que Deus é petista. Vou dar um minuto para o Fred a respeito dessas declarações. Vamos lá, Rafael. Gostei que eu trouxe aí para o Fabrício que o PT dobrou o desemprego no Brasil e ele só passou, fez que não ouviu. Mas vamos para essa especificação aí, especificamente para essa fala do Lula de que Deus é petista. Deus, não sei, talvez Satanás. A verdade é o seguinte, quando um vereador lá no Sul, se não me engano foi no Sul, um vereador petista invadiu uma igreja, derrompeu uma missa, o Lula saiu em defesa desse cara. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que a esquerda se posiciona contra Deus, contra os cristãos. Não há mínima possibilidade de um cara falar isso, a menos que ele tenha traço de sociopatia no seu caráter. E a gente sabe que tem. A gente sabe que tem. Não tem cabimento de uma pessoa falar as coisas que o Lula fala e sair ilesa. E só consegue isso porque a gente sabe, né? Boa parte da mídia realmente tem essa percepção de que o Lula ainda é uma pessoa boa, né? É aquele salvador. Ele se apresenta como o Messias. Só não sai mais no meio do povo, né? Mas se apresenta verdadeiramente como o Messias que vai resgatar o Brasil. Mas eu pergunto, resgatar o quê do Brasil? Se quem piorou todos os índices indicativos de violência foram ele e também índices econômicos foi o governo dele. Fred Rodrigues, um minuto. Olha, agora eu vou discordar do Telemoc. Eu não acho que o Lula quando fala em bebida fala em sentido figurado. A gente tem que lembrar que está se tratando de uma pessoa que tentou expulsar um jornalista do New York Times que fez uma matéria dizendo que ele bebia demais. O que nada mais é do que uma óbvia constatação. E agora, mais uma vez, ele esbanja toda a sua ignorância dizendo que vai resolver um problema completamente sério. Um problema muito além das capacidades dele. Bebendo, né? E é assim que ele pensa mesmo. Você vê que ele está ali falando mais uma vez para uma plateia de militantes na UERJ. O PT já falou que não vai levar o Lula para as ruas. Ele não vai sair para as ruas. Não vai nos debates, né? Criticaram tanto o Bolsonaro por não ter ido nos debates em razão da facada que recebeu de um militante de esquerda. E agora o Lula já disse que não vai no debate na Jovem Pan, não vai no debate da Globo. Enfim, é uma pessoa que conversa ali para os alienados, para esse pessoal que admira quem faz política através da bebida, né? E, na verdade, acho que é até uma coisa boa para ele porque ele fala tanta porcaria que ele, pelo menos, pode dar a desculpa que ele está bêbado. que ele está bêbado. Obrigado. Obrigado.